Estou fazendo meu pé de meio e eu quero ter tanto uma foto dessa em casa de um fotógrafo legal. De quem você imagina assim? Imagino. Eu penso alto. Pode pensar. No German Lorca. Uau, nossa. Imagina ter uma foto do German Lorca? É. Acho que é caro, né? É. Eu acho que é caro. Acho que é caro. Bom, tem um fotógrafo novo que chama Felipe Morozini também, que fotografa São Paulo, que eu adoro. Então vamos ver, né? Falei o nome deles, quem sabe eles me dão um desconto, né? A louca. Cinema, Cunha Júnior. Olá, olá de cinema. Será que tem filme francês hoje? Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos ver se até o final... Tem quatro dicas aqui pra vocês. Vamos começar com Anturrage. O nome já é francês, mas o filme não é francês. Ah, não? Tá bom. Se chama Anturrage, fama e amizade do Doug Allen, que é baseado numa série de TV da HBO, que se chamava Anturrage, que passou na TV entre os anos 2004 e 2011. Era... A série era sobre a vida de um jovem astro de Hollywood, o Vince, e os seus amigos de infância, trará, trará, trará. No filme, a história se passa alguns meses depois do final da série de TV. Agora o Vince quer ser, além de astro de Hollywood, ele quer ser diretor. Só que um ano se passa e a produção pouco avança, o orçamento começa a estourar, etc e tal. A produção, tanto da série como do filme, é do Mark Wahlberg, né? Que é o famoso ator, que se inspirou na própria vida dele, rodando lá pro Hollywood com seus amigos, pra fazer tanto a série como o filme. É um filme pra fãs da série, principalmente. Tá. É, tá bom, então. Posso passar? Pode passar. Eu vou passar esse. Passar esse. Tem um filme agora bem paulistano. É. É, se chama Hipóteses para o Amor e a Verdade. É de um diretor que você conhece, o Sátiros, né? Ah, sim, claro. O Rodolfo Vazquez Garcia, ele dirigiu esse filme, é uma remontagem, pro cinema, da peça com o mesmo nome, Hipóteses para o Amor e a Verdade, que foi exibido em 2010 pelos Sátiros. Foram entrevistados mais de 200 pessoas do centro de São Paulo, entre os residentes dali da região, prostitutas, traficantes, empresários, mexês, atores, músicos, todo mundo que frequenta ali, né? Esses depoimentos foram, então, a base para a construção dos personagens da história que cruzam, então, durante uma noite na cidade. Ah, que ótimo. São Paulo me inspira sempre. Sempre. É. Sempre. E aí? Tem um filme agora que é uma coprodução, achei muito interessante esse filme, Israel. O filme se passa em Israel, mas é uma coprodução de Israel, Alemanha e França. Ah. Se chama O Julgamento de Viviane Amsalem. Exatamente. Você sabia que em Israel, para uma mulher se separar do marido, ela, tanto para casar como se separar, ela precisa do... que o rabino determine se isso é possível ou não. Autorize. Autorize. Ela tem que provar por que ela está querendo se separar. E mesmo assim, se o marido disser, mesmo que o rabino concorde, está ok, você pode se separar, e o marido disser, não, não acontece a separação. Isso é uma questão cultural, uma questão lá de Israel. O filme trata disso, o problema da dissolução do casamento. Nós temos a atriz que apareceu aí, que é a diretora, que é ótima, tanto como diretora como atriz, que está aparecendo aí, que é a Ronit Elkabet. Ela está lutando no filme durante três anos. Começa já a luta dela há três anos. O tempo que ela leva total para se separar desse marido que ela não quer, ela leva cinco anos. Meu Deus. Cinco anos. Porque o marido não quer se separar dela. E a gente fica assim, sabe que, sem saber para... É um filme, né? Um filme bem claustrofóbico, bem fechado, numa sala, num tribunal. Às vezes a gente acha que ela tem toda a razão, porque ela não quer mais aquele casamento, mas ele parece um cara legal, um cara liberal, um cara que, sabe... Aí a pessoa diz, pô, mas por que será que ela está querendo se separar desse cara? Então a gente fica nesse jogo entre vai e vem... É legal quando não é maniqueísta, sabe? Que a gente não fica assim, ah, é um cara do mal mesmo, tem mais a que separar. Fica ali naquela coisa, se bem que uma mulher que quer se separar, eu acho que teria que ter o direito de se separar. É pronto. O cara pode ser super legal. Exatamente, é. Mas veja o filme e aí você vai tirar as suas próprias conclusões. E agora o filme, a animação, totalmente francesa. É. Deve entrar uma vinhetinha, né? A bandeirinha da França. Exatamente, a bandeirinha da França aqui. Que é o Pequeno Príncipe, a história que todo mundo conhece, só que a animação não é exclusivamente a história do Pequeno Príncipe. Não. É, vamos dizer assim, um terço do filme é sobre a história do Pequeno Príncipe. É um tributo ao clássico do Saint-Exupéry. A história mesmo é de uma garota, que já apareceu aí, que tem uma mãe que é absolutamente controladora, que quer planejar o passo a passo a vida da menina para que ela entre numa escola conceituada. O vizinho da garota é um velhinho, meio maluco assim, que tem um avião caindo aos pedaços no quintal e que faz estragos na vizinhança quando ele tenta voar. Ou pilotar o próprio carro dele, que é uma geringonça absolutamente quebrada. A menina fica amiga do velhinho, que conta então para ela a história do Pequeno Príncipe e que aprende aí, a menina aprende então que o essencial é invisível aos olhos. A história lá do Pequeno Príncipe. É legal porque a animação fica entre a animação computadorizada, como a gente está vendo aí, que é quando passa a vida da menina, e uma animação mais normal. Claro, é um outro tipo de traço. Stop motion, é um outro tipo de traço quando conta a história do Pequeno Príncipe. Mas eu não gostei de uma coisa, posso falar? Claro, né, Júnior? Eu gostei muito da animação até o ato final dela, quando aparece o Pequeno Príncipe adulto, que quebra um pouco aquela história que a gente tem no Pequeno Príncipe. Principalmente porque ele é um paspalhão. Como adulto, ele é um paspalho absolutamente manipulado por pessoas e tal. Aquilo me incomodou. Se bem que depois, no final, eles tentam amarrar para que as coisas voltem ao normal. É, tá bom. É isso. Entendi. Gente, próximo bloco tem teatro. Teatro bom. Mas eu vou dar mais uma dica de cinema. Porque está em cartaz aqui em São Paulo, Cunha Júnior, o Festival Internacional de Curtas-Metragens, que é ótimo, vale muito a pena. Essa é a 26ª edição, reúne filmes de 52 países. E a gente separou agora para vocês dois destaques, para se aproveitar esse fim de semana. Mas escolha outros, se você quiser. A programação completa está lá no site, aqui no fórum.org.br, barra curtas. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.